O que é a pesquisa? Nos cursos em todos os níveis exigimos da parte do estudante alguma atividade de pesquisa. Esta efetivamente tem sido quase sempre mal compreendida quanto à sua natureza e a finalidade. Por parte de alguns alunos e professores. Muitos chamamos a pesquisa não passar simples, complicação ou copa de algumas informações desordenadas ou opiniões várias sobre determinado assunto. E o que é pior, não referenciadas devidamente. Paradeiro, 2.0 página 20. A pesquisa é entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento quanto procedimento de aprendizagem, princípio científico e educativo. Sendo parte de todo o processo construtivo e construtivo de conhecimento. A finalidade da pesquisa é resolver problemas e solucionar dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. E a partir de interrogações formuladas em relação a ponto dos fatos permanecem obscuros e necessitam de explicações plausíveis e respostas que venham elucidadas. Para isso, vários tipos de pesquisa que proporcionam a coleta de dados sobre o desejado de investigar. Algumas razões para emergir essas pesquisas específicas são evidências determinadas pelo pesquisador e realizadas entre as quais são intelectuais e baseadas na vontade de ampliar o saber sobre o assunto colhidor. Entendendo o desejo quase genérico do ser humano de conhecer-se a si mesmo e a realidade circundante. A pesquisa é realizada de um estudo planejado sendo método de oportunidade de problemas e o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do método científico. A pesquisa sempre parte de um problema, a pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação a qual o repertório do conhecimento disponível não gera resposta adequada. Para solucionar este problema, são elevadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Portanto, toda pesquisa baseia-se em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. No entanto, lembre-se de que essa é uma avenida de mão dupla. A pesquisa pode, muitas vezes, gerar insumos para o surgimento de novas teorias, que para serem validadas, devem ser apoiados os fatos observados, aprovados, além disso, até a investigação surgida da necessidade de resolver problemas práticos, do que leva à descoberta de princípios básicos. Critério para a classificação de tipos, para a pesquisa, varia de acordo com o enfoque dado interesse nos campos, metodologias, situações e objetos de estudos. O que é pesquisa? Essa pergunta pode ser respondida por muitas formas. Pesquisa significa forma de simples, procurar respostas, indagações e propostas. Quem pode dizer basicamente pesquisa é a busca do conhecimento, do que pesquisamos, nós pesquisamos a todo momento, em nosso continuo, mas certamente não fazemos sempre de modo científico. Assim, a pesquisa é um sentido amplo e procuram a informação que não sabemos e que precisamos saber, consultar livros, revistas, verificar documentos, conversar com as pessoas, fazemos perguntas para obter respostas. São formas de pesquisa consideradas para sinônimo da busca, da investigação, da indagação. E esse sentido amplo de pesquisa se opõe ao conceito da pesquisa como tratamento de investigação científica, que tem como objetivo comprovar a hipótese levantada através de uso de procedimentos científicos. Vendo por uma prisma de um filósofo de pesquisa como atividade básica de ciência na sua indagação de construção da realidade, a pesquisa alimenta a atividade de ensino e atualiza a fonte de realidade do mundo. Portanto, embora seja prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento em ação. A pesquisa cientificamente significa, se realizamos a busca do conhecimento, apoiamos-nos em procedimentos capazes de ser confiabilidade nos resultados. A natureza da questão da origem é um processo da pesquisa que varia. O processo pode ser desencadeado por dificuldades sentidas na prática profissional, por um fato do qual não conseguimos explicações. Pela consciência que nós conhecemos algum mal ou situação, ainda pelo interesse de criarmos condições para prever ocorrências em determinados fenômenos. Mas o que realmente é uma pesquisa? A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal, de método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico que se constituiu a caminho para conhecer a realidade e descobrir verdades espaciais. Significa, muito mais do que apenas a procura da verdade, descobrimos respostas para perguntas ou soluções para problemas levantados através do emprego de métodos científicos. Para iniciarmos a pesquisa, o mais importante deve ser a ínfase da preocupação da aplicação do método científico do que a própria ínfase do resultado obtido. O objeto dos principiantes deve ser a aprendizagem quanto a formação que percorre as fases do método científico e as operacionalização das técnicas de investigação. A pesquisa que o pesquisador amplia o seu amadurecimento na utilização dos procedimentos científicos, pode ser mais hábil e capaz de realizar pesquisas. Para Gil, a pesquisa em um caráter pragmático é o processo formal sistemático desenvolvido do método científico. O objeto fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego do procedimento científico. A pesquisa, portanto, é um conjunto de ações e propostas para encontrar soluções para o problema, as quais têm bases e procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa realizada enquanto temos um problema, não temos informações para solucionar. A pesquisa procura respostas, podemos encontrá-las ou não. Chances de sucesso sernamente aumenta a medida que focamos a pesquisa com o processo e não com um simples coleta de dados. A pesquisa deve contribuir para a formação de consciência crítica e o espírito científico do pesquisador. O estudante, apoiando-se nas observações, nas análises e deduções interpretativas, deve, através de uma reflexão crítica, vai palautinadamente formando seu espírito científico, o qual não é inato. Suas edificações e seu aprimoramento são conquistas dos universitários para obter, ao longo dos seus estudos, a realização das pesquisas. E pesquisa de elaboração de trabalhos acadêmicos. Todo trabalho de pesquisa requer imaginação e criar iniciativas para persistência, originalidade e dedicação do pesquisador. A pesquisa também é planejada e entre toda a série de passos que devem ser dados para chegarmos a uma resposta segura sobre a questão que se deu em origem à pesquisa. Esses passos de etapa devem ser percorridos dentro do contexto de uma avaliação precisa e condições de realização do trabalho para saber tempo de disponível para sua realização, espaço onde deve ser realizado, recursos materiais necessários, recursos humanos disponíveis, aspectos éticos da pesquisa científica. Se houve um tempo em que muitos pesquisadores aguentavam com esse firme determinação de fazer o bem, sua integridade de caráter e seu rigor científico eram suficientes para assegurar a etnicidade das pesquisas, nos quais, nos dias de hoje, essa concepção já não é mais objeto de consenso. Grande desenvolvimento crescente e incorporação de novas tecnologias no campo da ciência em geral, a maioria da difusão do conhecimento científico através das comunicações sociais e tradicionais, e em particular, através da internet, assim como a ampliação de novos movimentos sociais da defesa dos direitos individuais e coletivos, fazem com que a discussão sobre a ética aplicada, a pesquisa passe a ter interlocutores referentes aos filósofos e teólogos, juristas e sociólogos, sobretudo, cidadores que, seja como usuários do sistema social, da saúde, etc., seja como sujeito, objeto de pesquisa científica, nesse sentido, questionamos o que significa falar ética de pesquisa científica. A ética é a ciência da conduta humana, é o princípio sistemático da conduta da moralidade correta, e o que é conduta moralmente correta é aquela que conforme as suas ideias prevalentes em consulta humana, de conduta humana. A ética da pesquisa indica a conjunção de conduta e pesquisa que traduzimos como conduta moralmente correta durante uma indagação, à procura de uma resposta para uma pergunta. A ética da pesquisa científica indica um estudo em questão que deve ser de modo procurar sistematicamente o conhecimento, por sua observação e identificação, descrição, investigação experimental, produzindo resultados reprodutíveis, realizando de forma moralmente correta. E essa necessidade destaca alguns princípios éticos que devem ser observados na sua produção de elaboração de trabalhos acadêmicos, como monografia, dissertações, teses, artigos, ensaios, etc. Vejamos alguns desses princípios e essas aplicações. Quando se pratica a pesquisa, é indispensável para que a responsabilidade do pesquisador no processo de suas investigações e em seus produtos. Nesse sentido, a honestidade intelectual de fato é indispensável aos pesquisadores, tornando-os cidadãos íntegros, éticos, justos, respeitosos, concisos, consigo, e com sua própria sociedade. A população indevida das obras intelectuais de terceiros é antiético, é qualificada como crime de violação do direito autoral e pela lei brasileira. Assim como a legislação de outros países, o pesquisador deve mostrar-se autor do seu estudo e da sua pesquisa com autonomia e respeito aos direitos autorais, sendo fiel às suas fontes bibliográficas utilizadas no estudo. É considerado plágio, reprodução integral de um texto, sem autorização do autor, constituindo assim um crime de violação de direitos autorais. As normas da Associação Brasileira de Técnicas, a BNT, orienta para que a escrita informe como proceder, da apresentação dos seus trabalhos acadêmicos e científicos, sendo sua regra recomendada a todo pesquisador, para ter o seu trabalho reconhecido como original. A resolução da CNC 196 de 1996 define que a pesquisa dos seres humanos como aquela que o indivíduo ou coletivamente envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, na sua totalidade ou em partes, incluindo o manugeio das informações materiais. Essa é a definição fundamental da importância, pois não restringe o conceito de pesquisa dos seres humanos apenas com aquelas realizadas nas ciências da saúde. Inclui a sua modalidade de pesquisa que diretamente ou indiretamente envolve os seres humanos. E mais que manejo da informação é a utilização de paro dentro do corpo. Por exemplo, dentes são considerados pesquisas dos seres humanos e devem seguir parâmetros éticos. Vale essa alta que a resolução da CNC 196 de 1996 é considerada como uma recomendação ética e não é uma lei. Isso não torna mais ou menos relevante o fato que os periódicos e os eventuais o fato que os periódicos e os eventos científicos nacionais e internacionais têm solicitado a comprovação do trabalho e foi aprovado previamente para o Comitê de Ética de Pesquisa do Brasil da Resolução CNS 196 de 1996 define os Comitês de Ética de Pesquisa como colegiados, interdisciplinares, independentes, multas ao público de caráter construtivo, deliberativo e educativo, criando para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em suas integridades e dignidade, para contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos e a Comissão Nacional de Ética de Pesquisa como a PMI Gerais com a instância do Colegiado da Direção Constitutiva, Deliberativa e Democrativa e Independente vinculada ao Conselho Nacional de Saúde os CEPs, quanto à sua composição e múltipline disciplinaridade formando indivíduos das mais diversas áreas do conhecimento humano com seu objetivo maior que preservar a integridade do sujeito do sujeito da pesquisa bem como apreciar previamente os projetos de pesquisa os CEPs no Brasil contemplam também participação do representante de uma área da instituição conforme estabelece a solução CNS de 196-1996 o pesquisador deve enviar para o CEP da sua instituição um documento denominado como CNS de 196-1996 protocolo de pesquisa definido como documento contemplado a descrição da pesquisa dos seus aspectos fundamentais informações relativas ao sujeito da pesquisa a qualificação dos pesquisadores e de todas as instâncias responsáveis por sua análise, o CEP utiliza informações fornecidas pelos pesquisadores através do protocolo de pesquisa entre os aspectos avaliados pelo comitê devemos citar a ponderação dos riscos e benefícios que podem estar contempladas na introdução do projeto o pesquisador pode abrir um capítulo especial para tratar decisões da questão da competência do pesquisador para conduzir a pesquisa que se faz parte da avaliação do CEP e é comprovada através do currículo do pesquisador ou dos pesquisadores se for no caso envolvido na pesquisa o consentimento livre e escalecido do termo de consentimento igualmente estão incluídos na análise do comitê a resolução do CNS 196-1996 define como consentimento livre e escalecido como a doença do sujeito de pesquisa isso revela tudo legal nos livros vícios da simulação fraude ou erro dependência da subordação ou intimidação após a explicação completa premorizada sobre a natureza da pesquisa esses objetivos dos métodos e benefícios previstos potenciais de risco para o incômodo que está posta a carreta formulada o termo do consentimento autorizado para a participação voluntária do experimento consentimentos livres e esclarecidos do participante é uma exigência não só no Brasil mas em todos os códigos internacionais e é sem dúvida um dos pilares da ética da pesquisa científica característica da pesquisa científica a pesquisa científica é uma atividade humana cujo objetivo é conhecer e explicar os fenómenos fornecendo resposta às questões significativas para a compreensão da natureza para essa tarefa o pesquisador utiliza conhecimentos anteriores acumulando e manipulando cuidadosamente as diferentes métodos e técnicas para obter simultaneamente pertinentes as suas indagações a pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico que permite descobrir os fatos ou os dados das relações ou leis qualquer campo do conhecimento este conhecimento fornece a investigação o caminho para o conhecimento da realidade da verdade parcial o termo pesquisa ou vezes é utilizado indiscriminadamente confundindo-se com a simples indagação procura-se de dados ou certos do tipo de abordagem exploratórias a pesquisa atividade científica completa e não é mais do que isso pois percorre desde a formulação do problema até a apresentação dos resultados seguinte sequência a preparação da pesquisa seleção definição delimitação top com o problema ser investigado planejamento de aspectos logísticos para a realização da pesquisa formulação de hipóteses e construção de variáveis trabalho em campo coleta de dados procedimento de dados sistematização de classificação de dados análise de interpretação de dados elaboração de relatório de pesquisa seja qual for a natureza de um trabalho científico ela precisa preencher algumas características para ser considerada como tal assim o estudo é realmente científico quando discute ideias e fatos relevantes aos relacionados e determinados ao assunto a partir de um barco teórico bem fundamentado o assunto tratado é reconhecido e claro tanto para o autor quanto para os leitores tem uma utilidade seja para ciência seja para a comodidade demonstra por parte do autor o domínio do assunto escolhido e a capacidade da sistematização recriação crítica do material coletado diz algo que ainda não foi dito indica claridades e procedimentos utilizados especialmente nas hipóteses deve ser específico plausíveis relacionadas com a teoria que contém referências empíricas ou os trabalhos da pesquisa fornece elementos que permite verificar para aceitar ou contestar as conclusões que já chegou comenta com rigor os dados fornecidos de modo da parte de clara e identificação das fontes utilizadas a comunicação de dados é organizada de modo lógico seja dedutiva seja indetutivamente é regido de modo gramatical correto estilíticamente agradável frase é logicamente claro e de terminologicamente preciso após o balanço crítico preliminar das condições mencionadas a pesquisa pode ter início de desenvolver-se através das etapas de antes que serão elaboradas classificação de pesquisa a classificação de pesquisa a pesquisa científica visa conhecer cientificamente um ou mais aspectos determinados do assunto para tanto deve ser sistematicamente metódica e crítica metódica e crítica o produto da pesquisa científica deve contribuir para o avanço conhecimento humano na vida acadêmica a pesquisa que é um exercício que permite despertar o espírito da investigação diante dos trabalhos e dos problemas sugeridos nas propostas pelos professores e orientadores destacamos que o planejamento de uma pesquisa depende tanto do problema ser estudado da sua natureza e situação do espaço temporal em que se encontra quanto da natureza do conhecimento do pesquisador isso significa que pode exigir vários tipos de pesquisa cada tipo que possui um núcleo como os procedimentos e suas peculiaridades próprias a seguir são caracterizadas na pesquisa bibliográfica a experiência de vários tipos de pesquisas descritivas de acordo com o demo as pesquisas variam conforme os gêneros é assim que pode ser teórica dedicada ao estudo de teorias metodológica que pode ocupar modos de fazer a ciência empírica codificar a face de estudar da realidade social prática ou pesquisa de ação voltada para a intervir da realidade social para a verdade as pesquisas podem ser observações e descrições originais de fenômenos naturais espécies novas estruturas e funções e tal rio isso aqui observações e descrições observações e fenômenos naturais espécies novas estruturas e funções e mutações para variações dos termos ecológicos trabalhos experimentais que submetam o fenômeno de cuidado e condições controladas e experiências abrangendo os mais variados campos trabalhos teóricos de análise ou síntese de conhecimento levando a produção de conhecimento levando a produção de conceitos novos via indutiva via dedutiva representação de hipóteses e teorias etc dito isso é necessário apresentar que nenhum tipo de pesquisa é autofústico suficiente na prática mesclando todos acentuando um ou outro tipo segundo o demo todas as pesquisas são ideológicas pelo menos no sentido em que implicarem posicionamento explícito por trás dos conceitos e números a pesquisa a pesquisa faz parte isso todas as pesquisas são ideológicas pelo menos no sentido em que implicam posicionamento implícito por trás dos conceitos e números a pesquisa prática faz isso explicitamente todas as pesquisas carecem do fundamento teórico e metodológico e só tem de ganhar se puderem além de infringência categórica categorial apontar possibilidades de intervenção de teor ou localização concreta existem várias formas de classificar as pesquisas as formas clássicas de classificação serão apresentadas sem finalidades intermediárias do conhecimento utilizado para pesquisas aplicadas tecnológicas quanto à natureza básica pesquisa aplicada pesquisa exploratória pesquisa descritiva pesquisa exploratória exploratória descritiva explicativa quanto aos procedimentos pesquisa documental bibliográfica experimental e operacional estudo de caso pesquisa 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 estoprosfático do ponto de vista da natureza a pesquisa sobre o ponto de vista da natureza pode ser pesquisa básica objetivo é gerar conhecimento de novos úteis do avanço da ciência aplicada pesquisa básica objetivo é gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação da prática prevista e envolve verdades e interesses universais pesquisa aplicada objetiva gera conhecimento para a aplicação da prática dirigida a solução de problemas específicos envolver verdades interessantes locais do ponto de vista dos seus objetivos a pesquisa sobre o ponto de vista de seus objetivos pode ser pesquisa exploratória quando a pesquisa se encontra na frase preliminar tem como finalidade para aprofundar mais de uma informação sobre o que vamos investigar possibilitando a definição do seu delineamento isto é facilitar a delimitação do tema de pesquisa orientando para a fixação de objetos e formulação de hipóteses para descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto assumir em geral formas de pesquisa bibliográfico do estudo do caso a pesquisa exploratória possui um planejamento flexível do que permite o estudo do tema mas por diversos ângulos específicos pesquisa pesquisa descritiva o ano pesquisador apenas existe e descreve fatos observados sem interagir sem definir deles visa descrever características determinada população ou fenômeno estabelecido nas suas arquitetas variáveis envolve o uso e técnicas valorizadas as coletivas questionamentos sobre observações sistemáticas que assumir gera uma forma de levantamento tal pesquisa observa resistir os dados orientados sem manipulação isso sem interpreta pesquisador que profunda descobrir a frequência que o fato ocorre se a natureza suas características causas relações com outros lados já se coletar tais dados utilizem técnicas específicas a diferença entre a pesquisa experimental e a pesquisa descritiva que está classificada e explica a interpretação e interpreta os fatos que ocorrem tanto da espiritual que pretende demonstrar o modo ou as causas pelas quais o fato é produzido nas pesquisas descritivas que são observados e regionalizados classificados e interpretados sem qualquer pesquisa que interpreta sobre ele seja para o nome dos físicos e humanos que estão estudados mas são manipulados pelo pesquisador que incluem as pesquisas descritivas a maior parte delas desenvolvidas para as instituições dos humanos dos sociais e das pesquisas da pediola metodológica e levantamento para associações econômicas e psicossociais podemos citar também como exemplo aquelas que tem como objetivo estudar as críticas do grupo de contribuição apuridade, sexo, procedência ativa, escolaridade e estado de saúde crítica mental acho que é próprio estudar o nível do entendimento dos órgãos públicos de uma comunidade em condições de habitações para os seus moradores de criminalidade que tem bom objetivo levar a dar opinião de atitude de crescimento de uma população bem como descobrir as ciências de associações de variáveis por exemplo as pesquisas eleitorais que tem relação entre as preferências dos políticos partidários em nome de rendimentos ou escolaridades uma das características significativas das pesquisas descritivas de utilização de técnicas para analisadas de coleta de dados como questionário de observações de pesquisa as pesquisas descritivas são juntamente pesquisas exploratórias que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação da prática em sua forma mais simples as pesquisas descritivas aproximam-se das exploratórias quando proporcionam uma nova visão do problema em outros casos quando ultrapassam a identificação das relações entre as variáveis procurando estabelecer a natureza das relações aproximando-se das pesquisas explicativas pesquisas explicativas quando o pesquisador procura explicar os porquês das coisas e as suas causas por meio de registro da data de classificação da interpretação do fenômeno dos observados desidentificar os fatores que determinam contribuem para a ocorrência dos fenômenos a profunda conhecimento da realidade que explica a razão o porquê das coisas quando realizar nas ciências naturais que requer um recurso de método experimental e as ciências sociais que requer uso do método observacional assumir a informação de pesquisa experimental das pesquisas excepcional a pesquisa explicação complexa pois tem que registrar analisar os estudados tem preocupações do centro para identificar os fatores determinantes esse tipo de pesquisa é o que mais aprofundar o conhecimento da realidade porque explica a razão o porquê das coisas e porquê desse motivo está mais sujeitado a maioria das pesquisas explicativas utilizadas no método experimental que possibilita manipulação do controle das variáveis no intuito de identificar qual e qual variável depende para detectar a causa da variável depende do fenômeno do estudo as pesquisas sociais a aplicação desse método reveste-se de dificuldades e razão da qual recorremos a outros métodos sobretudo a observação a observação nem sempre é possível realizar as pesquisas em ciências sociais mas também em algumas áreas sobretudo nas pesquisas psicológicas psicologia a pesquisa reveste-se de elevado grau de controle de determinadas palavras quase experimentadas as pesquisas explicativas de sua maioria podem ser classificadas e experimentos que realizam depois do fato a pesquisa explicativa representa o objeto primordial para a necessidade do aprofundamento da realidade e por meio da manipulação do controle de variáveis no escopo de identificar qual a variável independente daquela que determina a causa de variável dependente do fenômeno em que para em seguida estudá-lo em profundidade do ponto de vista dos procedimentos técnicos quanto aos procedimentos técnicos ou seja de maneira pela qual obtemos os dados necessários para a elaboração da pesquisa toda se necessário traçar o modelo conceitual e operativo dessa denominado de design que pode ser produzido em delineamento uma vez que expressa o interno de modelo sinopse e plano o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla envolvendo diagramação de previsão de análise e interpretação de coletas de dados considerando o ambiente que são coletas de forma de controle de variáveis envolvidas mais importante que é a dedicação de um delineamento de procedimento adotado para uma coleta de dados assim podem definir dois grandes grupos de delineamento aqueles que valem para chamar as fontes de papel pesquisa bibliográfica pesquisa documental e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas pesquisa experimental pesquisa editor post-factor e o levantamento do estudo de pesquisação de ação e pesquisa de participante pesquisa bibliográfica ou elaborada para o material publicado constituído de livros revistas e publicação de periódicos e artigos científicos jornais, politins, monografias, dissertações, teses, material, cartográfico e internet como objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com o material já foi sobre isso o assunto da pesquisa em sua relação de dados coletados da internet devemos atentar para confiabilidade a pesquisa bibliográfica quando envolve a partir de materiais publicados constituídos principalmente livros revistas, publicações periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses de material cartográfico e internet como objetivo de colocar o pesquisador indireto de todo material escrito sobre o assunto da pesquisa em relação aos dados coletados da pesquisa que devemos atentar a confiabilidade e a fidelidade das fontes consultadas eletronicamente na pesquisa bibliográfica é importante que o pesquisador verifique a melhor cidade dos dados obtidos observando as possíveis coerências ou contratações que as obras possam apresentar os demais tipos também envolvem o estudo bibliográfico pois todas as pesquisas necessitam de um referencial teórico para que a pesquisa bibliográfica é interessante utilizar as fichas de leitura que facilita a organização das informações obtidas quantas etapas da pesquisa bibliográfica destacamos aqui alguns itens que caracterizam como etapas imprescindíveis para realizar a pesquisa bibliográfica na escolha do tema do levantamento bibliográfico preliminar na população do problema na elaboração do plano provisório do assunto na busca de fontes leitura de material fichamento organização lógica do assunto em relação ao texto dados bibliográficos são registrados em fichas documentais ou em arquivos pastas ou memórias no computador distinguindo-se os mais significativos em seguida o pesquisador organiza a redação provisória para o trabalho independente do tipo nível ou da natureza colocando em ordem os dados obtidos a partir da preparação do pré-submário convém relembrar que o texto deve ser regido para ser entendido tanto pelo leitor visando o orientador da banca quanto pelo qual ponto geral utilizando a citação que sustenta as ativações atentando as normas formais que apresentam o trabalho acadêmico e aos princípios da comunicação e expressão da língua portuguesa para a colega dessas fontes empregados na técnica do fichamento os dados bibliográficos são registrados em fichas documentais ou em arquivos pastas da memórias no computador distinguindo-se nas significativas em seguida o pesquisador organiza a redação provisória do trabalho independente do tipo nível ou da natureza coloca em ordem os dados obtidos que não recebe ainda um tratamento analítico ou que pode ser elaborado de acordo com os objetivos de pesquisa para interagir com o rol de pesquisas utilizadas e o mesmo estudo ou se caracteriza por um único delineamento utilizado como tal a utilização de pesquisa do acortado é destacado no momento que podemos organizar informações que se pode encontrar desprestas conferindo-lhe uma importância com a fonte de consulta nessa pesquisa de pesquisa os documentos são classificados em duas fontes principais mostram-se de matéria e fontes de segunda mão e depois os documentos da primeira mão como os que não recebem qualquer tratamento analítico como documentos oficiais abordados de jornadas cartas contratos de artes filmes fotográficos